Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita incrível de um bolinho delicioso. Essa é a minha receita, não tem açúcar, não tem farinha de trigo, não tem glúten, não tem leite de vaca, não tem ovo... Então, ela também é ótima para quem é alérgico, para quem tem intolerância alimentar, e para quem é vegano, você vai amar, porque ela é muito fácil de fazer e o sabor é delicioso, fica até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e eu mesmo, no meu equipe do canal, é o arroba nutricionista, é a Patrícia Leite também. Quando você fizer essa receita ou outra nutricionista, aproveita e me marca, que eu adoro colocar os coraçõezinhos. Vamos começar a nossa receitinha, então, lembrando que os ingredientes são a quantidade certinha, e a informação nutricional, como sempre, vão ficar aqui embaixo na descrição. Então, primeira coisa, como eu te falei, essa receita não tem ovo, então eu vou fazer um ovo de mentirinha aqui. Vou pegar a linhaça que eu acabei de moer aqui, antes de começar a gravar, e vou acrescentar água. Se você quiser acrescentar na semente de linhaça, também pode ser, não tem problema nenhum. Mas eu resolvi usar aqui, ela já batida, para incorporar um pouco melhor na nossa massa depois. Vamos deixar isso aqui de lado, uns 10 minutinhos, para formar aquele gel, não é? Para ela ficar um pouco mais gelificada, absorver um pouco desse líquido. E eu já volto para a gente continuar a nossa receita, espera aí. Olha, então já deu aquela gelatinizada aqui na nossa linhaça. Vou deixar ela aqui, não vou botar ela exatamente agora no meu liquidificador, porque senão ela vai grudar aqui. Vou botar primeiro aqui o farelo de aveia. Esse meu farelo de aveia é menos processado, então ele está mais grosso. Então, por isso que eu optei por bater a receita toda aqui, até porque é mais prático, não é? Mas se o seu estiver mais fininho, se você quiser fazer e misturar tudo na mão, pode ser. Eu vou colocar o farelo aqui com calma e eu já volto, espera aí. Pronto, terminei. Lembre-se que o farelo de aveia é uma opção com menos carboidrato, com mais fibra, ainda contém bastante beta-glucana, não é? Que ajuda a baixar o colesterol, então é super saudável. Mas se você quiser usar com farinha de aveia, está certo também, isso aqui vai ter um pouquinho mais de carboidrato, está? Vou botar aqui o adoçante culinário, eu estou usando o xilitol, você pode usar o da sua preferência. E a quantidade, se você quiser substituir por açúcar, por mel, pode, mas aí também vai aumentar a quantidade de carboidrato. Vou colocar ele aqui. Pronto. Vou colocar aqui agora, então, a nossa linhaça em gel, que a gente já tinha preparado antes, aquele passo que a gente deu antes. Se você quiser usar chia aqui, também dá certo, está? É só fazer a mesma coisa ou até mesmo usar a chia ou a linhaça em semente, não tem problema não. É porque eu acho que batendo antes fica mais delicado, depois no bolo aparece menos os pedacinhos, mas pode ser o que você preferir. Vou colocar aqui agora o leite de coco, que é uma opção também com menos carboidrato. Vou colocar aqui o óleo de coco, olha que prático, gente, a gente bate tudo de uma vez só. Vou botar um pouquinho de canela, não é? Para dar um saborzinho especial. A canela também ajuda a sensibilizar a insulina, é super bom. E o fermento de bolo. E agora a gente bate bem isso aqui, até formar a massa. E aí depois eu volto aqui para mostrar para você o tamanho da forma. Vamos bater bem isso aqui. Olha, então bate bem, abre no meio e vai misturando, não é? Porque no comecinho é mais difícil mesmo de bater, não é? Porque o farelo é mais grossinho. E também, se você quiser usar a própria aveia em flocos, você pode usar, não lembro se eu falei isso, mas pode ser. Vamos levar agora... Essa minha forma aqui é antiaderente, então eu só untei com um pouquinho de óleo de coco para garantir, não é? Que vai ficar tudo certo. Vamos levar agora no forno a 180 graus. Na volta eu vou te mostrar a textura que fica esse bolo, que fica maravilhoso, e vou provar um pedacinho. Espera aí que eu já volto. Gente, 25 minutinhos, muito rápido, não é? Para ficar com um bolinho desse delicioso, vegano, pronto. Eu fiz uma cobertura aqui, que acaba sendo opcional, as medidas estão aqui embaixo, porque é só misturar tudo. Eu peguei um pouco de iogurte de coco vegano e misturei com leite de coco, olha como ficou bem consistente e gostoso. E um pouquinho de estévia. E aí você pode ou não botar essa cobertura, não é? Se você tiver outra cobertura, se quiser botar um chocolate derretido com leite de coco, fica bom também. Ou nada, com um cafezinho, fica ótimo. Vem cá que eu vou passar a cobertura e vou te mostrar um pedacinho, cortar um pedacinho para a gente ver. Vem cá. Vou colocar aqui um pouquinho então dessa nossa cobertura de iogurte. Como eu te falei, ele é opcional. Se você não quiser colocar, não precisa. E eu falei que eu estou usando o iogurte vegano por uma questão de tema aqui do nosso bolo. Mas claro, se você não tiver nenhum tipo de intolerância, nenhum tipo de alergia, se tiver um iogurte tradicional aí na sua casa e quiser botar de cobertura, super pode também, não tem problema nenhum. Lembra, inclusive, que eu tenho receita de iogurte aqui para você, enfim, não é? Fazer em casa, natural, saudável. E aí, se você quiser, você pode fazer isso também. Vou terminar de colocar a nossa cobertura aqui e aí eu já volto para cortar um pedacinho. Espera aí. Vou botar também um pouquinho de coco ralado aqui, coco seco. Se você tiver coco fresco, fica melhor ainda. Mas, mais uma vez, não é? Isso vai acabar sendo super opcional. Me fala aí o que você vai colocar de cobertura ou se não vai colocar cobertura nenhuma, que eu vou adorar e ver o seu comentário. Dá uma olhada na minha playlist de bolo, de doces fit, que você vai adorar. Tem muita ideia legal lá também. Olha como está fofinho. Faz aí que todo mundo vai amar, com certeza. Olha aqui, gente. Vou cortar um pedacinho para você ver. Olha a consistência desse bolo, como ele fica fofinho. Olha isso. Faz aí na sua casa, olha que todo mundo vai adorar, com certeza. Olha que incrível. Ai, está caindo. Hum... Faz aí que você vai amar. Vou adorar vocês comentários. Lembra de dar a curtida no vídeo, se você gostou dessa receita. Se você quer mais receita, sim. Porque isso me ajuda muito aqui no YouTube também. E também aproveita e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos, eu e você, ampliar essa corrente do bem, que esse cara aqui com o canal. E agora sim... Hum... Hum... Gente, esse bolo é incrível, o fato dele ser vegano. Primeiro porque ele fica ultra fofo, a canela dá um sabor maravilhoso. Está muito docinho, está maravilhoso. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Tchau.